O Trilhas da Democracia de hoje debate as violações aos direitos humanos das populações que moram nas proximidades do complexo industrial portuário de Soap. Os nossos convidados são André Carneiro Leão, defensor público federal, e Vera Lúcia Domingos, presidenta da Sociedade de Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos. Vera, seja bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Vamos direto ao assunto. Quais são as violações aos direitos humanos que são cometidas hoje em meio à pandemia da Covid-19 contra as populações e as comunidades que moram nos arredores do complexo portuário industrial de Soap? Dentre tantas violações, nós podemos citar que as mais básicas, desde moradia, trabalho, segurança alimentar, essas violações têm sido crescentes no meio das comunidades do em torno do complexo portuário de Soap. Então, a gente consegue ver claramente que as pessoas não têm o direito de plantar, não têm o direito à moradia, não têm o direito a se alimentar como antes, devido a essas violações do complexo industrial portuário de Soap. E dentre as mais agravantes estão a violência, seja ela física ou verbal, o direito ao patrimônio, que a gente vê que as pessoas, elas perdem através das indenizações baixíssimas, dos valores irrisórios, elas perdem quando elas são negadas a esse direito a indenizações, elas perdem quando elas são jogadas para aquelas casas lá da Vila Claudete, seus modos de vida. Então, de um modo geral, essas famílias têm perdido com essas violações de Soap. E nós podemos também afirmar que vários direitos dessas pessoas têm sido violentados, têm sido violados pelo complexo industrial portuário de Soap. E isso é muito claro quando se fala com eles, com os agricultores, com os pescadores, com as marisqueiras. O direito de ir e vir, o direito de dizer, eu posso plantar, eu posso criar, eu posso comer o que a terra lhe dá, porque muitos perderam isso. Então, se a gente for analisar os direitos humanos dentro dessas categorias de violações, a gente percebe que as mínimas, as básicas dessas famílias foram violadas. O direito à alimentação é um direito universal. O direito à moradia é um direito universal. O direito ao que é seu, ao seu patrimônio, também é um direito universal. E essas pessoas, elas tiveram esses direitos arrancados, quando elas foram expulsas de suas terras, quando elas foram violentamente arrancadas desses modos de vida. Então, eu colocaria dessa forma, que os direitos básicos, elementares para a vida humana, lhe foram tirados. Mais ou menos por aí, professor. André, então, na verdade, são as comunidades tradicionais, são as populações tradicionais que habitavam aquela região, as mais diretamente atingidas por esse desenvolvimento industrial, portuário, por esse megaprojeto que continua sendo saudado pelos governos e pelos meios de comunicação, como sendo uma referência de desenvolvimento. É verdade, professor Marcos. Como bem disse Vera, Vera expressou aquilo que diversas comunidades, lembrar que Suape acaba atingindo uma população ou populações de diversos municípios. Você tem desde ali da região de Vera, do Rio de Janeiro da Ilha, até chegando já em Ipojuca, você passa por Cabo de Santo Agostinho. São diversas comunidades pesqueiras. Nós atendemos, inclusive, a comunidade tradicional, a comunidade quilombola de Ilha de Messeis. E a realidade que nós encontramos, enquanto Defensoria Pública, quando estivemos no local e começamos a dialogar com essas comunidades, foi exatamente essa descrita por Vera. Uma realidade de uma violação absurda de direitos fundamentais, dos direitos mais básicos. Vera destacou aí um dos direitos que me atingiu pessoalmente, que é a situação do ir e vir, o direito à liberdade. Esse direito que é essencial para a democracia. E a gente identificou isso efetivamente, por exemplo, quando visitamos a comunidade de Ilha de Messeis. As pessoas não tinham condições de sair de suas casas. Uma criança tinha medo da polícia. Quando o carro da polícia chegava, ela ficava com medo, ela se trancava dentro de casa. Isso por quê? Porque a forma, o método de agir de Suape, não só em relação à comunidade tradicional de Ilha de Messeis, de comunidade quilombola de Ilha de Messeis, mas em relação a todas essas comunidades, foi um método violento, foi um método de colocar medo nas pessoas, de destruir suas plantações, como disse Vera, de atingir a sua segurança alimentar. Suape construiu ou permitiu que se construísse um barramento, por exemplo, no rio Tatuoka, proibindo a circulação ou dificultando a circulação da água e da renovação do mangue na região que atende, por exemplo, a comunidade de Ilha de Messeis. E, com isso, além de causar um dano ambiental seríssimo na região, dificultou justamente a pesca, a atividade pesqueira, a atividade cotidiana dessas comunidades. Então, é uma estratégia, foi uma estratégia adotada por Suape. E a gente consegue perceber isso quase como uma metodologia, porque isso se repete em diversas comunidades. E a Suape simplesmente ignorou, foi implantado, enquanto complexo industrial portuário, foi implantado sobre as comunidades e passou a atuar como se essas comunidades simplesmente não existissem. É um processo de invisibilização absurdo. E aí, após a implantação do complexo portuário, iniciou um procedimento de colocar medo nessas pessoas, de dizer que essas pessoas iriam sair de uma forma ou de outra, que iam passar o trator na casa das pessoas, que era melhor elas fazerem um acordo e irem para um conjunto habitacional qualquer do que sair sem nada, porque eles iam entrar na justiça e iam conseguir tirar essas pessoas. Depois, começaram a proibir construções. Então, chegou um momento em que, por exemplo, na Ilha de 2006, não se permitia, o Suape não permitia qualquer nova construção. E a comunidade ia crescendo, as crianças crescendo e começando a se tornar jovens adultos e querendo produzir, querendo construir suas casas. E o Suape ia lá e derrubava as casas dessas pessoas. Então, foi necessária a intervenção do sistema de justiça para que, pelo menos nessa região, houvesse uma redução desse nível de violência. Então, o que Vera, de forma tão real, tão realística, traz como violações de direitos humanos, é o que, de fato, nós constatamos quando estivemos lá, a partir, mais ou menos, do final do 2017 e início de 2018, na região de Suape. E a Defensoria Pública, então, passou a atender como da tradicional de Suape, de Ilha de Messeis. Mas, depois, foram repetindo diversas denúncias do mesmo sentido. E, a partir dessas denúncias que se repetem, que a gente consegue perceber que, de fato, aquilo ali me parecia ser uma estratégia, uma metodologia utilizada pela gestão de Suape, na época, para tratar e lidar com essas pessoas, expulsar essas pessoas de suas ocupações, pessoas que viveram e nasceram naquela região. Nós temos casos de pessoas cujos pais, por exemplo, há mais de 80 anos vivem na região, muito antes de Suape. Quem é novo na região é Suape. Quem se colocou naquela região de forma absolutamente sem consulta a essas comunidades tradicionais foi Suape. E aí, a gente tem algumas questões jurídicas aí que a gente vai precisar discutir, mas eu prefiro ouvir mais, Vera, do que falar. Vera, então, deixando um pouco uma expressão que pode soar não tão impactante, que é essa de violação aos direitos humanos, usemos uma expressão mais forte. O que vem ocorrendo em Suape desde a implantação do complexo industrial portuário, e, na verdade, é a utilização da violência, da coerção física contra os moradores, contra as populações locais, a fim de que esse desenvolvimento, essa promessa de desenvolvimento econômico seja realizada. Ou seja, a ideia é de um desenvolvimento econômico sem o envolvimento das populações. É isso exatamente que acontece? É isso sim, Marco. É isso sim. E a gente percebe na forma como os gestores de Suape nos tratam. De antemão, a gente pode afirmar o seguinte. Quando existe algum processo judicial, tramitando lá na Justiça, se você pega o processo e abre, você vai encontrar logo de cara. Os invasores. O André deixou muito claro aí, na fala dele, que antes mesmo desse megaprojeto ser idealizado como a porta para o mundo, ou a menina dos olhos do governo de Pernambuco, seja ele qual for, seja qual deles entrar no meio político, ele já entra com aquela visão de que Suape é a menina dos olhos do Pernambuco. Então, quando a gente percebe essas agressões, essas truculências, é de forma absurda como o Suape nos trata no processo lá judicial. Os invasores das terras de Suape. Isso aí ainda é mínimo, né? Se inverte a lógica, né? Se inverte a lógica. Os invasores são exatamente o conjunto de interesses econômicos, de grandes interesses corporativos, que tomaram as terras de quem sempre esteve lá. Não é isso? E de forma muito truculenta, de forma que é para desestabilizar mesmo, de várias mentiras. Eles têm todos os meios ilegais, absurdos, para deslegitimar os poceiros, os nativos, as pessoas que ali nasceram, criaram seus vínculos com a terra, que têm uma história com a terra, que têm suas raízes ali na terra. Eles tentam vender essa imagem de que somos invasores, precisamos mesmo ser expulsos, porque os 13.500 hectares é de Suape. Suape tem todo o direito legal sobre aquilo. Então, o tratamento que eles nos dão é de forma extremamente truculenta. E isso da forma mais viu, o mais hostil possível. Basta só abrir alguns processos judiciais para ver a forma como esses nativos, esses poceiros, são colocados diante da justiça e são aceitos, né, Marco? Vamos dizer de passagem, que tudo que até hoje o Suape tem colocado para a justiça tem sido a verdade, tanto é que está aí. Eu já vi caso de gestor de Suape dizer em uma reunião com os poceiros em que de duas mil e tantas ações, Suape nunca perdeu uma, a não ser duas que desistiu. Porque a forma truculenta, a forma viu que Suape tem como lidar com as pessoas que têm o direito preservado preservado, é essa. É de muita truculência, de muita agressividade, de muita agressão aos seus direitos básicos, fundamentais. Vera, você fez referência, acho que a André também fez referência à presença dos aparatos repressivos oficiais, né? A polícia, quando aparece, na verdade, ela não aparece como representando uma instituição pública de defesa da cidadania, mas sim como um agente de defesa, em defesa de determinados interesses econômicos. Para além do aparato oficial, daquilo que se costuma dizer, do monopólio legal, da coerção física representado pelo poder de polícia, existe a presença também de capangas que circulam pela região? Existe, sim. Existe dentro do complexo portuário do SUAP, a serviço desses gestores, pessoas pardadas de uma empresa, uma grande empresa de segurança privada. Já existe várias denúncias contra esses agentes, né? Que uma das empresas serve sã. os guardas motorizados do SUAP, eles agem como milicianos. A verdade é essa. Existe uma milícia dentro do complexo portuário, em que elas entram nas posses, elas derrubam, elas destroem. Inclusive, a gente já fez várias denúncias no LeiaJar, que é um grande veículo de publicidade. A gente já fez para o Marco Zero, tem várias denúncias sobre essa vida milícia, e eles têm os comandantes, né? Têm os capangas lá que ficam comandando e são blindados, de certa forma, pelos próprios gestores de SUAP, inclusive Marco. eu estou inserida no programa de proteção do PTBH, que é o Programa de Proteção aos Defensos de Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, depois de várias ameaças que eu sofri de morte, justamente por esse capanga que é blindado a SUAP. André, Vera falava sobre essa verdadeira rede coercitiva construída para intimidar essas populações que sofrem, vêm sofrendo com esse desenvolvimento baseado nesse projeto, esse megaprojeto de SUAP. O que os órgãos de justiça têm feito para tutelarem os direitos desses indivíduos, dessas comunidades, desses grupos sociais e tentarem interromper essas violências que são cometidas no cotidiano dessas pessoas? Quando nós chegamos nessa situação e recebemos a notícia dessa rede de violações de direitos, nós, então, começamos um diálogo com a comunidade de Messês e logo percebemos que havia, de fato, ali uma situação de grave violação de direitos humanos e que, diante do tamanho do complexo industrial do SUAP, da rede de empresas que estão ao redor, digamos assim, do Estado, porque se trata também de uma empresa que tem um pé, digamos assim, no Estado, então, nós precisamos dialogar e ampliar esse diálogo e essa garantia de direitos para a população. Então, havia outras instituições que também estavam preocupadas, que tinham procedimentos de apuração desses atos de violência, como o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. E, diante da urgência da situação, como eu disse, de destruição de construções, destruição de plantações, intimidação dessas pessoas e um outro processo também que é muito comum na região, que é o de criminalização das lideranças. Infelizmente, Vera não é a única pessoa incluída no programa de proteção a defensores de direitos humanos. Uma das lideranças da comunidade de Messês também está incluída nesse programa. Então, logo diante dessa situação, a Defensoria Pública da União, em conjunto com o Ministério Público do Estado e com o Ministério Público Federal, expediu uma recomendação para o SWAP, determinando que eles não deveriam mais, proibindo, ou pelo menos sugerindo, que eles não entrem na comunidade sem autorização e que interrompam imediatamente ou interrompessem imediatamente a sua atuação na área, permitindo, essas construções, permitindo que a população pudesse se desenvolver e ter respeitado seus direitos. Essa recomendação tem sido cumprida, pelo menos na região de Ilha de Messês, tem sido cumprida, mas o SWAP continua com outras formas de atuação também transversais, digamos assim, para intimidar essa população. Primeiro, como eu disse, com esse processo que o Vera mencionou, certa decriminalização das lideranças comunitárias. Então, é uma realidade. a segunda e o processo que tem utilizado agora mais recentemente é de ações de reintegração de posses individualizadas. Então, o SWAP começou a entrar com ações contra algumas das famílias que moram nessas comunidades e com ações individualizadas na justiça estadual, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que se tratava de uma comunidade tradicional, no Casilo de Messês, que estava com o procedimento instaurado no INCRA e que, portanto, o interesse federal era evidente, mas ainda assim optou por ajuizar essas ações de reintegrações individualizadas, dificultando a defesa dessas pessoas, que são pessoas simples, pessoas de baixa renda. Então, nós conseguimos intervir nesses processos e trazer esses processos para a Justiça Federal. E na Justiça Federal, nós estamos fazendo, então, a defesa dessas comunidades. Nós, inclusive, ajuizamos outras pessoas, porque também diante dessa situação de apropriação e violência, o SWAP, me parece, não reconhece aquela região como uma região de emancipação e de direitos. Me parece que o SWAP trata a região como uma região de não ser, uma zona de não ser, uma região em que as pessoas, e começa o processo justamente a partir disso, dizendo para as pessoas, vocês não têm direitos, vocês estão aqui de forma irregular, vocês ocupam essa região de forma irregular e vocês devem sair. Então, começa com esse processo de retirada de direitos, as pessoas perdem a consciência de que têm seus direitos e depois passa, então, por esse processo de violência, de criminalização e até chegar nessas ações judiciais. A Defensoria Pública da União, em conjunto com esses outros dois órgãos, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, tem, então, iniciado esse trabalho de garantia e tutela desses direitos fundamentais, tanto na via judicial como também na via extrajudicial. Vera, quer dizer, então, que a pandemia não parou, Suab? Não é isso? É isso. Nós entramos hoje, estamos próximo do centésimo, quadragésimo dia de pandemia no Brasil, contando a partir da primeira morte que acontece por Covid no dia 16 de março e durante todo esse período pelo relato que você e André estão fazendo, as práticas coercitivas não foram interrompidas nesse período, muito pelo contrário. Isso mesmo. Mesmo diante de todas as recomendações do decreto do governador do Fica em Casa recomendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, mesmo diante de todas essas recomendações, eu tive Covid, minha filha teve Covid, meu filho teve Covid, nesse período que nós estávamos com o Covid, eu fui obrigada a sair de minha casa, deixar as recomendações de saúde e tratar com agricultores que estavam sendo ameaçados, que estavam sendo confrontados por essa tal delícia que eu já citei de swap. Eu tive que sair de casa, quebrar o decreto do governador, violar o decreto do governador para ir defender o território num período que deveria todo mundo estar em casa cumprindo as recomendações, inclusive o decreto que o governador deu não era só para a população, também era para a empresa, para o complexo portuário de swap, mas os seus guardas motorizados estavam nas ruas fazendo suas violações. Nesse período tivemos quatro derrubadas de casas, tivemos uma derrubada de coqueiros de três, quatro, cinco anos de plantados, tivemos invasões de propriedade onde as cercas foram arrancadas, aranos picotados e nevados, quer dizer, mesmo diante do problema da pandemia que está aí e que não parou, swap não parou, swap continuou com as violações, com as agressões, com as truculências, que é corriqueiro para a gente, a gente não vai naturalizar aqui algo que é tão grave, que é tão sério, mas que a gente sabe que está acontecendo todos os dias. Estou aqui com você hoje, mas ontem que a pandemia não acabou, swap estava lá no território de Ilha invadindo a apropriação de alguém e dizendo que ele tinha que continuar a cercar, ele tinha que continuar a construir. A gente começa a se perguntar, mas, peraí, tem algo de errado aí? Swap atualmente, eu estou com um processo que a gente era por ter feito essa audiência com o Ministério Público Estadual e não teve, a promotora teve que entrar licença e tal, e a gente não teve. Mas, nesse processo, Swap me acusa de fundar dois loteamentos na ilha, em ilha do Engenho Ilha, e agora eles vêm com uma falácia de que não, o senhor pode cercar, o senhor pode construir. Mas, no início da pandemia, lá em março, finalzinho de março, começo de abril, derrubaram quatro casas em uma área que eles não têm essa autonomia para derrubar nada. Entendeu? Então, a pandemia não para o complexo portuário Swap, seja no Engenho Ilha, seja em Juri Saca, seja em Setúbal, seja em qualquer área que estejam as 27 comunidades. A pandemia não parou o complexo industrial portuário Swap. Eles continuam fazendo as mesmas agressões, as mesmas violações. É isso. André, a gente poderia generalizar isso que está acontecendo em Swap, que vem acontecendo há um bom tempo em Swap para outras regiões do estado de Pernambuco. Existe uma caracterização de uma região específica de Pernambuco onde essas práticas tornaram-se práticas cotidianas, corriqueiras, ou seja, um modo desoperante desse tipo de, entre aspas, desenvolvimento econômico? Sim. Nós temos percebido, nós temos andado pelo estado, ouvindo algumas comunidades, e nós temos percebido que isso se repete, não só, especialmente, na zona da mata, sobretudo na mata sul, mas também em outras regiões, inclusive no sertão. Nós temos, por exemplo, nós identificamos, por exemplo, uma situação muito semelhante na região da transposição do Rio São Francisco, em que se prometeu levar água para o sertão, mas até hoje boa parte dessa comunidade teve suas áreas de terra desapropriadas, sofreram uma terceira intervenção na sua região, muitas delas, inclusive, perderam acesso à água que tinham na sua terra, e agora, até hoje, não conseguiram se construir, por exemplo, os canais que ligam e que poderiam atender essas pessoas. Nós também enfrentamos uma situação muito parecida em Itacuruba, onde se almeja a instalação de uma usina nuclear e absolutamente se desconsidera a existência e a resistência de comunidades tradicionais, tanto comunidades indígenas como comunidades quilombolas. E na Mata Sul, de um modo geral, nós temos percebido também isso de forma reiterada. Isso parece e transparece de fato uma decorrência do colonialismo. A gente vai andando por, vai saindo aqui da região central do Recife e vai indo para o interior e parece que continua voltando no passado. As pessoas continuam lidando com os trabalhadores, com os agricultores, como se estivessem ainda no século passado. Então, desconsiderando essas pessoas como pessoas com direitos, pessoas com sujeitos de direitos e com sua dignidade. E não precisa ser assim. Na verdade, André, é do século retrasado. Pois é, do século retrasado. Exato. São práticas que vigoraram no Brasil até o século XIX. Pois é. Prática e formalmente. Exato. E que é possível perceber essa linha de continuidade. E é disso que eu falo. Essa linha de continuidade. É claro que a gente tem uma série de discussões sobre isso, mas é possível sim perceber que existe ainda uma prática de apropriação desses direitos e de violência. E não precisa ser assim. O que eu quero destacar é que não precisa ser assim. E não deve ser assim. A Constituição brasileira de 1978 é muito clara quando trata da ordem econômica. E aqui eu não quero trazer o direito, você sabe, sou da área do direito, então acabo sempre puxando a sardinha de certa forma para as normas jurídicas. Mas eu acho que a Constituição sobretudo, ela deve ser um texto que deve ser levado e a gente deve ter consciência dele justamente para poder cobrar, inclusive na justiça quando for o caso, esses direitos. E o artigo 170 da Constituição que trata da ordem econômica traz princípios muito claros de como a gente deve compatibilizar essa ordem econômica, garantindo o meio ambiente, respeitando a dignidade da pessoa humana e a justiça social. Está no texto da lei, basta cumprir. André, Vera, muito obrigado pela participação de vocês. O Trilhas da Democracia já fez um debate sobre os impactos sociais e ambientais do Complexo Industrial Portuário do Suap e fará quantos programas forem necessários para denunciar as violações, as violências cometidas contra populações que são as reais proprietárias dessas regiões, desses territórios. Muito obrigado a vocês e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri